Olá, eu sou o Cael Oliveira e você está no Satélite 9 e esse é o nosso quadro onde procuramos anomalias aí no Google Street Views. Porém, dessa vez, para que não venham me criticar nos comentários, pois o YouTube, os comentários do YouTube são os mais perversos, malívolos, malévolos de toda a internet brasileira. Eu não estou dizendo que isso é um OVNI, uma nave espacial, não estou dizendo isso não, tá? Estou dizendo que é uma anomalia. Vamos ver? Gente, o que é isso? Dá uma olhadinha. Eu vou deixar o link aqui das coordenadas e o link para que você vá direto para os Estados Unidos, dessa vez nós estamos nos States. E me digam aí nos comentários o que você pensa que seja isso. Eu penso que na hora de capturar as imagens, ocorreu alguma falha, alguma anomalia aí, né? Mas não deixa de ser uma coisa interessante, né? Olha, eu andei dando umas pesquisadas sobre essa imagem aqui na internet. Tem aqueles que são mais céticos, aqueles que acreditam que não seja nada, outros pensam que possa ser alguma coisa. Mas fica ao seu critério. Eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo nada, não estou afirmando nada, entendeu? Ando recebendo muitos comentários desagradáveis aqui. Agora, se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like. Ajuda a gente aí, pois o seu like deixa o conteúdo do Satélite 9 mais relevante para o YouTube. Eu sou o Caio Oliveira e agradeço a você por assistir mais um vídeo. Um forte abraço e tchau. Eu acho isso tão mecânico, né? Eu sou o Caio Oliveira, agradeço a você por ver mais um vídeo. Um grande abraço e tchau. E deixe seu like, se inscreva no canal. Mas a gente tem que pedir, tem que lembrar. Valeu, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.